Aqui, a fragrância é doce, bem doce. O cheiro que exala é de chocolate. A necessidade de ganhar um dinheiro extra, unida à paixão por este doce feito de cacau, fez Lucilene mudar de vida. O que era hobby, virou profissão. E hoje a casa inteira tem o aroma e até o sabor de chocolate. Eu me vi com dois filhos, eu queria trabalhar e não tinha como. Então, daí eu optei para fazer chocolates caseiros. E, na verdade, quando eu comecei, eu fiz 80 ovos para uma creche, doando porque eu queria aprender a fazer, e eu fui aprender a fazer, e eu fiz 80 ovos e dei numa creche. E daí, então, comecei a adorar o chocolate, como sou chocólatra. Então, eu comecei a fazer e não parei mais. Fazem 15 anos que eu faço. O segredo do negócio é utilizar produtos de qualidade e ofertar sempre novidades. O setor de chocolate artesanal cresce todos os anos. Em 2015, a expectativa é que o segmento aumente as vendas em 25%, se comparado a 2014. Com embalagens criativas, ovos recheados e bem mais pesados, garantem que os amantes deste saboroso doce escolham e até prefiram comprar os ovos fabricados um a um. Hoje a gente sabe que tem muita novidade aí no setor. Quais são, então, os queridinhos, eu e o pessoal mais procura? São os trufados e os de colher. O processo do ovo de Páscoa artesanal é demorado. Mas, de acordo com esta doceira, o resultado é satisfatório. E até compensa no bolso. Primeiro, o chocolate é derretido. Depois, ele é colocado nestas formas que já possuem o formato de ovo. E olha que a camada de chocolate é generosa. Daqui, ele vai direto para a geladeira. Lá, mais 30 minutos de descanso. Depois, ele volta para receber um recheio delicioso. Neste caso, de brigadeiro. Mais uma camada de chocolate e volta para a geladeira. Agora é hora de embalar e entregar para quem vai presentear ou até degustar esta delícia. A doceira Lucilene lembra que os ovos e os doces artesanais precisam ser fabricados com poucos dias para ser consumido. Por não receber nenhuma química para aumentar a durabilidade, é necessário que o consumo seja imediato. Se você ficou com vontade de presentear os seus amigos, vizinhos, família, namorado, que tal fabricar o seu próprio ovo de Páscoa? Chocolate! 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 Todo mundo! Chocolate! Vamos lá!